Música Olha, foi a melhor experiência até agora da minha vida, tem muita coisa pra falar. Eu aprendi muito e a experiência na escola, nos passeios, em todos os lugares que a gente foi, eu consegui absorver bastante coisa e foi uma experiência maravilhosa. Acho que tanto pra mim, como pras meninas e pra professora Rosum. Eu gostei muito, a gente conseguiu absorver muito conhecimento lá, realmente, é tudo diferente. Nossa, lá foi uma experiência que pra nossa vida nunca vai esquecer, sabe? Vai ser guardado pra sempre. Bom, a viagem foi uma experiência maravilhosa, onde eu consegui aprender muitas coisas e absorver muito conhecimento e eu espero voltar lá de novo. Foi muito incrível pra mim, pras meninas também, ficar lá na França por duas semanas. E eu espero muito voltar lá, porque tem muita coisa lá ainda pra mim. E obrigada por tudo, prefeito. Bom, a experiência foi extremamente rica. A gente teve a oportunidade de conviver com pessoas diferentes, com culturas diferentes. O aprendizado, eu tenho certeza que não foi só na escola, foi no dia a dia. Eu falei pra elas prestarem bastante atenção ao modo que as pessoas, como as pessoas se comportam, como as pessoas reagem às coisas. Isso também é uma maneira de a gente transformar a nossa vida. Trocamos bastante ideia a respeito disso, da economia que eles fazem, do modo como eles enxergam a vida. Então, além da experiência escolar, a gente teve a experiência fora da escola, que foi bastante enriquecedora, com as viagens, os passeios, tudo que a gente pôde vivenciar lá. Valeu muito a pena. Tchau.